Que bom ter o telefone da Rodovidro pra quando você quiser colocar um box aí no seu banheiro ou então uma porta de vidro como essa aqui, olha gente, que maravilha! Ele tem tudo aqui pra você em vidro e parte das coisas eles fazem aqui embaixo, olha. Por exemplo, tem aqui o Máximo Ar, olha que bacana, né? Aquele de empurrar. Esse aqui que é o Bivoltante, também eles têm aqui. Quer dizer, tudo que você às vezes anda, anda procurando, aqui na Rodovidro você já vê e encontra a última vez. Ó, tá? Porta de abrir também, de correr, né? O bloco, inclusive o bloco de vidro colorido, eles têm aqui a prateleira também pra dividir bem aí sua loja, né? Seu comércio, enfim, tudo você vai encontrar aqui na Rodovidro. Tem um box pro seu banheiro, ó. Quando você for procurar, já tem o telefone da Rodovidro. Esse aqui é um box frontal de correr, a medida dele é 80 por 80 por 90, tá? Em fumei 8 milímetros, com as ferragens pretas já. Pode ser em bronze também, se você quiser. Você vai pagar 4 de 95 reais. É isso mesmo, 4 de 95. Ou então, se você quiser um desse aí, olha, que é o frontal de correr, 1 por 1,90 em bronze. Esse é 8 milímetros também, com ferragem em bronze combinando. Vai sair por 4 de 56. Total de 224, mas você vai pagar em 4 vezes, tá? E ainda ganha de presente, ó, e o Porta Shampoos pra você. Só o que não vai aí, espera um pouquinho, só o que não vai é o vidro com jato de areia, tá? Vai o vidro normal, sem o jato de areia. Ganha, o Porta Shampoos ainda ganha esse espelho aqui, tá bom? Então, eles fazem aí embaixo pra você. Aqui tem um outro box pra você, olha. Esse é o box frontal de correr, na medida de 1 por 1,90 em color. Só não vai o jato de areia também. 8 milímetros, com ferragem brilhante esse. Você vai pagar 4 de 50 reais. É bom, não é? Total de 200 reais, você paga em 4 vezes. Paga tranquilo, vem, já compra um espelho também, que eles têm bastante variedade aí. Tem a matriz, que é aqui na Irvante Sajiquian, tá? Número 2944, 2944. E tem o showroom em Guarulhos também, na Avenida Timóteo Penteado, 2866. Eles abrem no sábado até às 16 horas, de segunda a sexta até às 18 horas. Quer dizer, não tem desculpa pra não vir. O telefone é o 64517818. Anota o telefone que uma hora você precisa. Rodovina. Rodovina. Rodovina.